Faltou o principal. Família morre em acidente e ninguém usava o cinto de segurança. Um mês depois da tragédia, como está o caso da advogada Tatiana Spitzner, agredida e morta ao cair de um prédio. É só se planejar. A gente te conta qual o melhor dia da semana para economizar na compra de frutas e verduras. E mais, Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas fala sobre as acusações de abuso sexual e estelionato contra o presidente da entidade. Ele jamais faria qualquer tipo de assédio dessa natureza. O SBT Paraná começa agora. Olá, uma boa noite para você. Estamos no meio da semana e muita gente separa esse dia para comprar frutas e verduras. Se você acha que gastou demais hoje, então prepare-se para a próxima quarta-feira, viu? Quando os sacolões da Prefeitura de Curitiba ficam com os preços ainda mais baratos. Hum, que tal um abacaxi bem docinho para comer puro ou fazer aquele suco? E na quarta-feira ele está mais barato, R$ 1,79 o quilo. As frutas e as hortaliças nos sacolões da família são até 64% mais baratas, em comparação aos valores praticados por supermercados. Dá para levar bastante coisa? Dá, dá sim. Eu achei bom em relação aos preços dos mercados. Dos 15 sacolões da Prefeitura de Curitiba, 8 praticam o preço de R$ 1,99 o quilo. Os demais, até R$ 2,29. Mas os administradores dos sacolões resolveram fazer a quarta-feira mais saudável, que também é mais barata. A refeição estava sendo alterada. Em vez de consumir produtos mais saudáveis, o consumo era sempre de produtos mais processados. Então essa foi uma iniciativa deles justamente para reverter esse quadro. Verdura e fruta, lá em casa não falta. Olha, a dona Joana resolveu comprar pão, cã, tomate e mamão. E qual é o valor que deu a conta dela? Deu R$ 5,08. Você que a caixa aqui está acostumada com isso, está bem em conta? Sim, está bem em conta o valor hoje. Está bem em conta. A pesquisa que indica que nas quartas-feiras as frutas e hortaliças ficam até 64% mais baratas é do Disque Economia. O telefone é o 3350-3869. E lembrando, gente, não é preciso nenhum tipo de cadastro para comprar nos sacolões da Prefeitura. Uma semana depois que o médium Mauri Rodrigues da Cruz virou réu na Justiça, a Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas resolveu falar sobre as denúncias de assédio sexual e de estelionato contra ele. Mauri é presidente da entidade. Três pessoas são citadas na denúncia, mas o Ministério Público ouviu 20 pessoas que também afirmam ter sofrido abusos do médium. Rui é membro da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas e conhece o médium Mauri Rodrigues da Cruz há 46 anos. Viu o amigo se tornar réu e afirma que o monstro, descrito pelas supostas vítimas, não existe. Pela sua conduta e pela responsabilidade que ele tem em função do espiritismo, ele jamais faria qualquer tipo de assédio dessa natureza. A reportagem da Rede Massa ouviu seis pessoas que dizem ter sido abusadas pelo médium. De acordo com os relatos, os abusos começavam de forma semelhante. Mauri dizia conhecer os pacientes de vidas passadas, ganhava a confiança deles e tentava contatos íntimos. As supostas vítimas afirmam ter ficado sozinhas com o médium anos, o que para a Éder é algo raro de acontecer. Ele é uma pessoa extremamente reservada, fechada mesmo, ele é afetivo com quem ele confia, com quem está próximo do trabalho, com pessoas que ele sabe que tem uma intenção construtiva e positiva, mas mesmo assim muito cauteloso, justamente para que não se gerem interpretações equivocadas. Quando você vai para o público, usando a rede social, usando o anonimato, escondendo o rosto, você não quer justiça, você quer vingança. Amanhã termina o prazo para o Ministério Público se manifestar sobre o pedido da defesa de Luiz Felipe Manweiler para que o processo seja suspenso até a inclusão de todos os laudos. Manweiler é acusado de matar a esposa, a advogada Tatiana Spitzner, em Guarapuava, isso há um mês. Do dia da tragédia até hoje, o desenrolar das investigações que aconteceu antes disso, chocou o Brasil. As imagens da Câmara de Segurança, que mostram Tatiana sendo agredida pelo marido antes da queda, embasaram o Ministério Público. A Justiça acatou a denúncia. Luiz Felipe Manweiler, acusado de feminicídio, continua preso na Penitenciária Industrial de Guarapuava e teve o pedido de transferência para o complexo negado. Agora, a Justiça aguarda a conclusão dos laudos, que irão esclarecer se Tatiana morreu na queda ou antes. Há uma suspeita de que ela tenha sido asfixiada pelo marido. Além desse laudo, o cruzamento de informações dos celulares da vítima e do acusado e o exame pericial da dinâmica da queda também não foram concluídos. A defesa de Manweiler pediu a suspensão do processo até que as provas sejam anexadas. A Justiça ainda não se manifestou sobre o pedido. E em Colombo, aqui na região de Curitiba, a polícia concluiu o inquérito sobre a morte de uma professora. A Justiça aceitou hoje o pedido de prisão preventiva do marido dela. Adriana Cristina Cason dos Santos é mais uma vítima de feminicídio. O corpo da professora foi encontrado no banheiro de casa no dia 23 de julho desse ano. No início, a morte foi tratada como suicídio, mas alguns indícios no local do crime fizeram a polícia desconfiar do marido. Esse marido dessa vítima não ficou no local de crime, apesar da recomendação do delegado. E daí então ele simplesmente desapareceu, não atendeu telefonemas, de forma que nos deu a impressão naquele momento de que ele não só não tinha interesse, por exemplo, em questões do sepultamento da esposa dele, né? Como também não queria esclarecer fato algum. Para fechar esse quebra-cabeça, o laudo do Instituto Médico Legal foi fundamental. Foi constatado que as lesões que a vítima tinha na região do pescoço não eram compatíveis com o suicídio e sim com o estrangulamento. Nelson Rogério Prado, de 43 anos, teve a prisão decretada, mas em nenhum momento da investigação ele confessou o crime. Três pessoas morreram num acidente entre um carro e um caminhão na estrada da Ribeira, em Tunas do Paraná, na região metropolitana de Curitiba. O acidente aconteceu no começo da manhã, quando chovia na região. Com a pista molhada, o carro em que as três vítimas estavam se perdeu numa curva e invadiu a pista contrária e bateu de frente com um caminhão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, nenhum dos ocupantes do carro usava cinto de segurança. O motorista do veículo, Emerson Straub, e a mulher dele, Márcia Brito, eram professores na cidade de Tunas e passavam pelo trecho todas as manhãs. A pista se vê bem estreita, não tem acostamento, e chovia, chovia, visibilidade baixa, muito pequena, então, escorregadia também, né? A gente vê que tem algumas marcas, às vezes de óleo, alguma coisa assim, então, tudo ajudou, contribuiu para essa fatalidade. Nove pessoas foram presas, acusadas de integrar uma quadrilha especializada em roubo de carnes, durante o transporte feito por caminhões. Em apenas dois meses, a quadrilha teria realizado pelo menos sete roubos, todos contra cargas de carnes e derivados. Um prejuízo para as transportadoras, segundo a polícia, de quase 4 milhões de reais. Foram cumpridos mandados judiciais em Curitiba, Maringá, em Porto Belo, em Santa Catarina. A gente identificou que algumas delas foram vendidas aqui na região de Curitiba, algumas foram para Santa Catarina, a gente não conseguiu identificar exatamente quem seriam os receptadores. O padrão é eles venderem essas cargas por metade do valor da nota. Nos últimos dias, duas pessoas morreram por causa de caminhões basculantes, com problemas nas caçambas. Esse tipo de veículo é muito usado para transportar areia ou pedras, porque facilita na hora de descarregar. O problema é que os estudos mostram aí que grande parte desses caminhões têm algum tipo de problema. Na Polícia Rodoviária Federal, não há uma fiscalização específica para caminhões basculantes. Não existe um direcionamento da fiscalização para esse tipo de veículo, até porque, se tratando de estatística, que não prevê fatalidades, esse tipo de caminhão não causa, em especial, mais acidente do que os outros. Ontem, em São Mateus do Sul, um adolescente morreu, depois de ser atingido pela tampa da caçamba. Na semana passada, em Colombo, em outro acidente parecido, uma criança de dois anos morreu e outra ficou ferida. O levantamento da FENIV, a Federação Nacional dos Organismos de Inspeção Veicular, feito entre janeiro de 2017 e fevereiro de 2018, mostrou que dos 3.400 caminhões basculantes analisados, 58% foram reprovados. Quem tem esse sistema de basculante, cuja tampa de descarga abre para o lado, que substitua por um sistema mais seguro, que evite a exposição a risco do seu próprio operador e dos demais usuários da rodovia, que esses sistemas mais antigos expõem. E as estatísticas do Paraná demonstram o descaso, inclusive, dos usuários, com a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que determina a instalação de dispositivo de segurança em veículos com caçamba. Desde janeiro do ano passado, foram inspecionados somente 88 caminhões e quase a metade deles estava com algum tipo de irregularidade. Entre os principais problemas estão a baixa eficiência dos freios e os defeitos nos sistemas de iluminação e sinalização, além dos pneus com desgaste acentuado. Uma vela acesa causou um incêndio e destruiu um apartamento na zona norte de Londrina. O fogo começou em uma cortina e destruiu praticamente todos os móveis. No quarto andar do mesmo prédio, estavam duas famílias e também um bebê, que conseguiram sair do prédio graças à chegada rápida dos bombeiros. A dona do apartamento onde tudo começou contou que a luz foi cortada por falta de pagamento e, por isso, teria acendido uma vela para iluminar o local. Pelo menos 40 carros ficaram destruídos depois de um incêndio de grandes proporções no pátio da Polícia Civil de Telemacoborba. Os bombeiros disseram que o fogo começou numa vegetação e se alastrou rapidamente, atingindo o barracão da Polícia Civil. Três caminhões foram usados para controlar o incêndio, que durou cerca de duas horas e meia. Agentes da Receita Federal apreenderam hoje, na região de fronteira, três carros carregados com mercadorias contrabandeadas do Paraguai. A apreensão foi avaliada em quase 200 mil reais. Cinco pessoas foram detidas. Uma forte neblina atingiu o norte do estado hoje de manhã e provocou o fechamento do aeroporto de Maringá. Sem notícias do voo, as operações eram trabalhar ou registrar a espera. Então eu peguei a devolução, estou alugando um carro e eu vou de carro embora, para Campinas, São Paulo. Essas amigas tinham um compromisso profissional marcado para a tarde em São Paulo. Chegar lá a tempo, só por um milagre. Nós temos uma gravação em São Paulo, estamos super preocupados, mas temos que esperar, né? Então é o que nos resta. Os voos previstos para o início da manhã nem chegaram ao aeroporto de Maringá. Isso por conta da neblina, que insiste em não se dissipar. Acho que a gente tem que ter paciência, porque é para a nossa própria segurança. Movimento mesmo, só na praça de alimentação. As companhias aéreas até iniciaram o despacho das bagagens, mas conseguir embarcar era uma incerteza. Vão embarcar com essa neblina toda? Não sei. Está previsto, mas ainda não sei. E por causa do mau tempo também, o time do Atlético novamente não conseguiu embarcar para Chapecó, em Santa Catarina. Por isso, o jogo com a Chapecoense, que seria hoje à noite, foi adiado para o dia 13 de setembro. Falando em tempo ainda, vamos ver como ficam os próximos dias no estado. Por enquanto, aqui na capital, as pancadas de chuva vão continuar. Apesar do aguaceiro, as temperaturas devem subir. Amanhã faz 23 graus de máxima em Curitiba. Na sexta, teremos 26 graus de máxima. E aí, a temperatura cai bastante no sábado, onde teremos chuva e 17 graus, a temperatura máxima para a capital. Nas outras regiões, vamos ver aqui os detalhes, em Foz do Iguaçu, em Guaíra também, ali na divisa do estado, o tempo seca e o termômetro sobe amanhã. A máxima não passa dos 28. Já em Maringá, Apucarana e nos Campos Gerais, teremos pancadas isoladas e tempo abafado também. A máxima continua na casa dos 28 graus amanhã. E a partir de amanhã, a Universidade Federal vai mostrar para os estudantes do ensino médio um pouquinho sobre os cursos e profissões para ajudar nessa fase de escolha da carreira. Eu falo agora com a Ana Flávia Silva, que tem as informações para a gente. Boa noite, Ana. Diga aí para a gente as informações. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Começa amanhã a Feira de Cursos e Profissões da Universidade Federal do Paraná, que vai até o próximo domingo. Nessa quinta e nesta sexta, o evento é só para as escolas que ajudaram previamente a presença na feira. Mas no sábado e no domingo, ele está aberto, então, a toda a comunidade, estudantes, pais, professores, pessoas que queiram conhecer um pouquinho mais dos cursos oferecidos pela Universidade. No sábado, ele vai das nove da manhã até as seis da tarde. No domingo, o encerramento é um pouquinho mais cedo, vai das nove da manhã até as quatro horas da tarde. E essa é a décima sexta edição da Feira de Cursos da UFPR e é a terceira vez que ela é realizada no campus, no complexo da Universidade de Piracuara, na região metropolitana de Curitiba. Por lá, 129 estandes estarão montados com profissionais, professores, também estudantes atuais, estudantes da instituição, para dar mais informações sobre os cursos que são oferecidos. E a expectativa é que 140 mil pessoas passem pela feira ao longo desses quatro dias. Mais informações estão no site feiradecursos.ufpr.br barra portal e o endereço do complexo da UFPR em Piracuara é a rodovia João Leopoldo Jacomé, número 4015, no Jardim Primavera. A entrada é de graça e dá também para aproveitar a oportunidade e fazer a inscrição do vestibular 2018-2019 para quem está pensando em entrar na universidade no ano que vem. Thaís. Boa, Ana. Obrigada pelas informações. Uma boa noite para você. E depois do intervalo, pais da região metropolitana estão preocupados com os casos de brigas de alunos. Nós voltamos em um minuto. 7 horas e 36 minutos, estamos de volta. Era para ser somente um lugar de aprendizado, de educação, mas as brigas diárias e muito violentas dentro e fora de um colégio da região de Curitiba preocupam várias famílias. Os vídeos gravados com o celular mostram diferentes brigas em frente ao colégio estadual professora Ângela Sadri Teixeira em Almirante Itamandaré, na região metropolitana de Curitiba. Nessa outra imagem, duas alunas brigam dentro da sala de aula. Essas situações viraram rotina, segundo a mãe de um aluno do colégio. Meu filho reclama muito de briga na escola e toda semana eles marcam de brigar. Não é só entre os alunos, mas é outros meninos da vila que descem para bater nos alunos também. A diretora da escola não quis gravar a entrevista, mas conversou com a nossa equipe. Segundo ela, todas essas ocorrências foram em uma semana atípica e teriam motivações fúteis, até mesmo xingamentos e ciúmes de relacionamentos entre os adolescentes. Ela destacou ainda que as situações do lado de fora da escola não podem ter interferência da direção e que ficariam então a cargo da patrulha escolar. Nossa equipe acompanhou a saída dos alunos em um fim de tarde. Nesse dia, duas viaturas da patrulha escolar estiveram no local e não houve nenhum tipo de tumulto. Mas a presença dos policiais não é diária. Tinha que ser mais segurança, né? A patrulha escolar está ali, pelo menos na saída, que é quando mais acontece. E mais conversa em família também, né gente? Em nota, o batalhão da patrulha escolar comunitária informou que faz o policiamento preventivo em horários de entrada e saída dos alunos do colégio. Além da presença dos policiais, foram feitas palestras educativas neste mês em todas as turmas. Entre 2011 e o fim do ano passado, quase 22 mil brasileiros deixaram o país para tentar a sorte em outros lugares. Veja aí os principais motivos. As malas já estão compradas e os documentos em dia. Em breve, o João Emerson, a esposa e o filho vão morar fora do Brasil. O destino escolhido foi a Flórida, nos Estados Unidos. Como a situação hoje em dia não está muito favorável, tanto economicamente quanto em outros aspectos, nós começamos a estudar a possibilidade de outras opções fora daqui e acabamos optando por investir fora. Assim como ele, muitas outras pessoas estão planejando a mudar de país. Já, com certeza, com essa crise não tem como, né? Já pensei assim e ainda estou pensando nisso. Já passa pela cabeça. Segundo o Instituto Datafolha, mais da metade dos jovens com idade entre 16 e 26 anos querem morar no exterior. Além dos Estados Unidos, Austrália, Canadá e Alemanha têm oportunidade para jovens qualificados. Mas antes de qualquer mudança, é preciso ter planejamento. Hoje, você tem mais de 150 tipos de vistos, pré-qualificação diária para que você possa ter na sua atividade, o visto que você possa trabalhar, empreender, morar, enfim. Então, não é a mais necessidade de você ir arriscar. Notícia agora do MassaNews.com. Mais uma grande apreensão de drogas aconteceu hoje no porto de Paranaguá. Desta vez, foram quase 500 quilos de cocaína dentro de um contêiner, que seria despachado para a França. Mais detalhes desta e outras notícias no MassaNews.com. Fazemos outra paradinha aqui no SBT Paraná e depois do intervalo, nós vamos te falar do futebol e do empate do Coritiba na Série B. Os times paranaenses conseguiram bons resultados na rodada de ontem na Série B. Apesar de não vencer, o Coritiba arrancou um empate heróico, depois de estar perdendo por 2 a 0. O Criciúma abriu o placar com o Zé Carlos de pênalti e ampliou com o Vitor Feijão. O coxa só reagiu no final do primeiro tempo, Guilherme descontou e o empate veio do pênalti cobrado pelo goleiro Wilson. O Coritiba é o décimo colocado com 30 pontos, a 6 de distância do G4. Em Londrina, antes da segunda, a vitória seguida do Tubarão na Série B, um apenalti. Final Londrina 1 recebe o São Paulo aqui em Curitiba. O jogo começou às 7h30 da noite e o placar é de 1 a 0 para o Tricolor Paulista. Ficamos por aqui, uma boa noite para você.